Professor, beleza? Olha só essa questão aqui que a gente está se debatendo. Motor de parafusadeira, 12 volts, né? Aqui é a parte do acionamento dele, que é o gatilho. E aqui troca a polaridade, né? Para o motor ir para frente ou voltar para trás. Aqui é 12 volts. Mesma tensão da bateria, vou injetar 12 volts pela simétrica. Tá ligado? Olha só isso daqui. Olha, o LED. Olha, ele está funcionando, certo? Daí volta aqui, olha. Para trocar a polaridade. Olha, ele não funciona mais, certo? Aí eu vou dar só... Olha só, só uma movimentadinha. Olha meu dedo aqui, professor. Só um grau mexido. Aí ele volta a funcionar. Olha, agora parou de novo. Olha só, vou fazer só mais uma. Aí eu vou mudar a rotação. Inverter a rotação. Às vezes ele funciona e às vezes ele não. Daí quando eu não funciona, acontece aquilo lá. Você sabe dizer por que isso acontece, professor? De a gente ter que virar para cá? Pronto. Então pessoal, daí segundo aqui, a segunda parte do vídeo, às vezes acontece aquele efeito de o carvão ficar posicionado aqui em cima dessa parte do induzido, que é um cobre. Então está tão desgastado que quando o carvão ele para aqui, ele não tem a condução da corrente elétrica. E aí sem a condução da corrente elétrica, obviamente o motor não vai funcionar, porque ela não vai circular por todo ele e não vai circular por toda essa bobina e criar um campo magnético aqui que vai interagir com o imã que está aqui em volta. Por isso que dá aquele problema dele parar naquela posição e aí, se necessário, rotacionar um pouquinho mais para a sua direita e para a sua esquerda. Porque daí você muda a posição e aí essa parte aqui, que não está desgastada, ela vai ter contato com o carvão. E aí vai permitir o acionamento do motor da parafusadeira. Beleza? Beleza? Beleza?